Nós estamos ao lado do Henrique Gargaro, ele é da Maringalixas e também é desportista na nossa região. Ele está acompanhando o campeonato paranaense e a participação do Maringá. Henrique, últimos dois jogos aí, duas derrotas, o time do Maringá poderia até ter conquistado o empate, mas não conquistou. Você que acompanhou os jogos, como é que você viu esta situação? Olha, Chico, é preocupante o Maringá. Eu acho, a minha visão ontem mesmo do jogo contra o Paranaclube, eu vi que o problema do Maringá está sendo um meio de campo que faça a ligação, o ataque, até se esforçou bem o Gabriel Marcos, onde se esforçou tentando buscar a bola, eu acho que as vaias para ele não eram merecidas, porque ele foi o único jogador ainda que estava se aparecendo no ataque do time do Maringá. Agora, é preocupante sim, sabe? A nossa, meio de campo nosso está muito, não está no esperado que a gente estava aguardando. Eu acho que vai ter que fazer muitos reforços, mas uns quatro, cinco reforços para a equipe, que se não, vai brigar, vai classificar, porque em oito, se não classificar também, pode parar. Mas, sinceramente, está decepcionante o começo do campeonato paranaense 2016 pelo parte do Maringá Futebol Clube. O goleiro, igual eu falei para você, a gente estava conversando antes da gravação, o goleiro, eu acho o seguinte, que ele jogou bem, ele cometeu uma falha que custou o empate e a derrota dentro do estádio Lee Davis, mas o goleiro, ele jogou bem durante todo o campo, o jogo. Eu acho que ele falhou naquele momento crucial da partida, que foi o 2x1 que deu a vitória para o Paranaclube. Eu estou achando a nossa equipe mal comandada, na verdade, sabe? Ontem mesmo a gente via da arquibancada sentada, eu vi o técnico muito pouco na beira do gramado gritando, enquanto do outro lado, o Claudinei Oliveira estava lá gritando com os seus jogadores. Então, eu acho que está faltando um pouco mais de incentivo por parte do treinador. Se ele achar que é obrigado a mexer, mexa antes, não espere lá virar o tempo, essas coisas. Eu acho que está faltando um pouco de comando e jogador também. Se não arrumar um meio de campo, nós vamos brigar por isso daí mesmo. E vou mais longe para você. Dizem que o Londrina vai perder seis pontos do campeonato. Londrina perdendo seis pontos, ainda acaba com pontos na frente do Maringá. Isso eu aposto para você.